Fazemos o possível ao longo do tempo e estamos fazendo agora para zelar pelo bem-estar da nossa sociedade, especialmente pelos segmentos mais frágeis, porque, convenhamos, os segmentos que já estão fortalecidos no Estado brasileiro demandam muito menos a presença do Estado do que os segmentos mais frágeis. Entre os segmentos mais frágeis, inscreve-se, sem dúvida, aqueles que estão na extrema pobreza e que são, hoje, desfrutantes do Bolsa Família. Portanto, nós temos, ao longo do tempo, verificado que se trata de um programa exitoso e que, exitoso como é, deve continuar a ser. Este programa de muito êxito tem que ser preservado e incentivado. E é interessante que, não apenas os adultos, é claro que a destinação dos valores vai, até vai para a mãe, vai para a mulher. E, muito recentemente, nós tomamos a cautela, aliás, um gesto governamental muito adequado, que me foi trazido pelo Osmar Terra, de revalorizar o Bolsa Família, que não era revalorizado há mais de dois anos. fizemos uma revalorização que produz, naturalmente, bons resultados. Mas fomos mais além, não é? O Criança Feliz visa, como puderam perceber, exatamente o amparo à criança. E, naquele período, não quero ser repetitivo, naquele período de formação da criança.